Vamos aqui a mais uma questão da nossa querida prova de matemática do Enem. O organizador de uma competição de lançamento de dados, dardos, pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança três dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no álbum. O organizador considera que, em média, os jogadores têm em cada lançamento 1 sobre 2 de probabilidade de acertar um dardo no álbum, a fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a nove décimos. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, uma quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo. Galera, é uma questão que não tem absolutamente nada de fácil. Eu acho montar essa questão aqui muito difícil, mas vamos interpretar aqui. Vou te mostrar a minha resolução. Qual é a chance de você acertar pelo menos um dardo? Essa chance é o meu 100% menos a probabilidade de não acertar nenhum. Então, eu tenho a porcentagem, a chance de você acertar pelo menos um. Certo? E já que acertar é 1 sobre 2, a de errar também é 1 sobre 2. Então, qual que é a probabilidade de não acertar nenhum? É 1 sobre 2 elevado a n vezes que você jogar. Certo? Então, essa probabilidade de acertar pelo menos um é dada por um, que é meu 100%, menos a probabilidade de não acertar nenhum, que é 1 sobre 2 elevado a n. E tudo isso aqui, pelo enunciado, deve ser igual ou maior que nove décimos. Então, vamos trabalhar em cima disso daqui. Um, eu passo para o outro lado negativo. Nove décimos menos 10 sobre 10 vai dar menos 1 sobre 10. menos dos dois lados da igualdade, eu posso anular, ficou positivo. E agora eu vou pensar o seguinte, gente. 1 sobre 2 vezes quanto, elevado a quanto, que isso daqui vai ser menor ou igual a um décimo. Se o n for 1, aqui dá 1 sobre 2. Se o n for 2, 1 sobre 4. Se o n for 3, 1 sobre 8. Se o n for 4, aqui já vai dar 1 sobre 16. Opa, passou. Então, quando o n for 4, isso daqui vai ser algo menor ou igual a essa fração de 1 sobre 10. Então, é n igual a 4, galera. E 4 é a alternativa que letra B de bola. Tá bom? E caso queira aprender toda essa matemática do Enem comigo, manda uma mensagem. Link aqui na descrição desse vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.